Olá, meninos, olá, meninos, é um nóis pra ver. Eu vou achar que está gravando, não está gravando, se ligou, não é vazando. Ah, está gravando, é nóis. Desliguei o pisca-pisca, não foi muito bom não ter deixado o pisca-pisca, vou botar o pisca-pisca. Estou testando um farol auxiliado para andar à noite, no corredorzão, quero ver o que dá. Vamos olhar para a linha verde, ver como que fica. A linha verde, ver como que fica. Ah, deu uma melhorada assim. Deu uma complementadinha assim na luz, essa luz azul aí, é o farolzinho de LED, está vendo? Se eu for para fazer alguma coisa, você tem que levantar ele um pouquinho mais. Não é assim, se eu for para levantar ele, vai levantar a mínima coisa. Começa, deixa eu for para levantar ele. Começa, deixa eu ver como que está aqui, o robo. Está vendo, não? Paralto. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. Essa rua ali que tá bem coisadinha Deixa eu ver Ficou bem escurinho Ah velho, dá uma melhoradinha assim Aqui ele fez um flash maior Não sei se consigo levantar um pouquinho mais Não sei se a ferramenta puder ajustar a noite Não, dá, ixi, ficou bom Olha lá Principalmente pra esse aqui Corredorzão velho, vai embora E aí Amém. Amém. Olha a boa. Amém. Como eu tenho a bolha ali, dá uma diferença sozinha. A tua corrente está batendo. A tua relação está batendo. Não, não sei. Ela está desalinhada. Ixi, está perigoso aí. Não dá nem para acelerar. Está olhando. Ela dá uma desalinhada de vez em quando. Então ela está desalinhada. Eu estou a viro. Você não me está desalinhada. Eu sou a viro. Vou spiral. Eu estou a viro. O que é isso? O que é isso? Quando se tira mal o cara faz Eu sei que tem um acidente ali na frente Ele não sabe Eu sei que tem um acidente ali na frente O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai dar merda 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 Vai forums Vai dar merda Vai dar merda E aí, galera, vai encerrar tudo aqui, valeu o c***!